Pessoal, uma grande novidade para a Doom 32X do SEGA 32X. Eu fiz um vídeo aí na última fase, nível 23 do Doom 32X. E concluí a fase, né? Foi muito difícil. E ao mesmo tempo conversando, botei legenda em inglês. E falei, né? Que a limitação de não ter os botões de esquiva LR no Doom 32X, né? Você só tem um botão e quando você segura, você tem que mover no direcional. Pra um lado, pra outro. E o jogo fica, tipo, limitado na movimentação devido a isso. E você não tem como esquivar e metralhando um alvo na sua frente, girando, entendeu? E o desenvolvedor dessa hack, Doom 32X, viu o meu vídeo. Isso foi ontem. E me falou que vai fazer essa atualização. Depois que ele viu o meu vídeo, né? Ele percebeu que realmente necessita dessa função no jogo. Pra o jogo ficar, digamos, o mais perfeito possível. E hoje no Twitter, ele postou. A primeira atualização para Doom 32X Ressurreição. Vai apresentar uma opção para habilitar botões de metralhadoras dedicados Y e Z, né? Que vai ser esquiva LR semelhante ao Ofenstein 3D no Mega Drive. Pra quem jogou, sabe o que eu tô falando. Vai ser Y e Z ou Z e C. Depende da sua preferência lá nas opções. Você muda lá. Creio que isso vai ficar salvo no jogo. Tudo que você mexe lá, fica salvo automaticamente nesse jogo. Muito bom. Também vai ter uma faixa de música extra. O nome da música é Dependecode. E junto com um monte de melhorias de correções de bugs e pequenas melhorias no jogo. Beleza, galera? Então, vamos aguardar essa melhoria. Na descrição vai estar o link pra quem quiser ajudar ele. Eu creio que isso já parte de 5 dólares. Eu fiz um Paypal lá. Você pode ajudar pelo Paypal. Eu ajudei com esse valor também, né? A gente sabe a dificuldade que a gente tá aqui no Brasil. Depois da pandemia, principalmente. Não tá fácil pra ninguém, né, galera? Mas se você puder ajudar, você ajude. O link vai estar na descrição. E se você quiser ver o vídeo que eu comento sobre isso. Sobre a legenda que eu botei. Que ele viu e que comentou que realmente vai fazer isso. Você vai ver agora nessa janelinha agora. Uma dessas 4 janelinhas que aparecem na tela. Uma delas vai ter um texto em inglês na frente do vídeo. E um monte de monstro lá na frente. Pronto. Clique nesse vídeo aí. E um monte de monstro lá na frente.